Oi gente, eu sou a Camila Louris e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Ela joga, ela joga só de sacanagem, ela joga, ela joga, ela joga... O meu vídeo de hoje é Batalha de Rima na Mansão Louris! É isso mesmo, gente! Bom, se você é assim como eu, uma pessoa que só gosta de assistir, você tá aqui, é isso mesmo. Porque eu sou zero rima, né? Agora, se você já é um rimador, você vai gostar também. Então já fica aí todo mundo, vem pra cá, Luiz, Dumont, Marcos e Davi! Que lembrei? Só rimadores! Só proma! Incríveis! Só hackers! É sobre... Bitgang! O único que eu confio aqui é o Lu e o Davi! Obrigado, pelo menos ela não acredita em mim agora, tá ligado? Do Moibar, eu tô achando que vai dar alta! A gente esconde, mas a gente é... Vamos ver, vamos ver! Bom, nós vamos fazer então duas duplas, né? Batalharam o melhor daqui. Quem vencer daqui com quem vencer daqui vai pra final e quem perder vai com quem perder. É o contra do mundo? É o contra do mundo? Não, é que você sabe. Tipo, tirar de dano pode ser assim mesmo, né? É assim mesmo. Bom, eu sei que... Já deixem um like aí, se inscreve no canal e ative o sininho de notificação pra não perderem o vídeo. Se perdeu, vou ser baratona, Camila Loures, que temos três vídeos por dia! Meio dia, quatro horas, sete e meia! Salve, Domingo! Salve, Domingo! Adedonha! Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, dois, três, cinco. Dois, quatro, cinco, seis. Um, dois, quatro, cinco. Vou já comer. Dois, Oh um. Eu. Dois, domon. Dois, domon. Dois, domon. Ai, meu querido! Dá aqui, meu. Ai... Dois, transformadas. Para aí, vamo pra ver quem começa? Rap! Bloimez é em par. Você ganhou seus corpos. Quer que eles vão primeiro ou começam? Então, vocês vão primeiro. O melhor daqui vai com o melhor que vai. E o pior daqui vai com o pior daqui. Enfim, é isso. E eu vou votar Mesmo não tendo experiência nenhuma Vou votar na melhor rima Vou tentar analisar aqui e tals E vocês de casa também podem votar aí, beleza? Em qual rima vocês acharam melhor Mas não me xingam Porque eu não tenho experiência Eu só vou escolher porque eu tenho que escolher Partiu, vamos começar então E tá aí dois músicos Contra dois boazês, né? Você não falou que você era trapstar? Vamos ver o que vai rolar Ó, só pra entender, Luiz O que a gente fica fazendo aqui? Nossa, que tamo de fora Não fica tipo aquele negócio A gente tá na batalha Tem três pessoas pra falar Mata ele Mata ele É o que vocês querem ver? O que vocês querem ver? Ó, só uma coisa Batalha de mistura Gente, rapidão Não, eu gosto do que você faz aqui Com esse formilho polvo Ô, gente Beleza, comecei um exasso, time Não, eu me lembro no sentido de você Ele é muito bom Nossa Ô, gente, deixa eu falar uma coisa com vocês A gente teve um vídeo de resistência aqui Agora há pouco E depois o pessoal tomou banho Só que a gente percebe que uma pessoa Não tomou banho tão grande Não, mas eu sou bem Não, juro, eu passei Eu passei shampoo três vezes O sabonete 4,5 vezes Bom, seguinte Deixa eu só falar pra vocês A batalha de rima Ela é liberada Porque geralmente tem Não sei se geralmente tem Mas quando o povo fala assim Rima com laranja Né? Não, não Sabe quando eu fazia isso? Eu fazia isso quando eu queria ganhar a ponta Da professora Eu falava Professora, fala três palavras aleatória Eu rimava pra ela Mas eu fiz tarde É porque tem dia que você vem aqui e fica assim A Camila é minha amiga Não é o nome é minha A Camila é o Otário Entendeu? Você me colocou os nossos nomes Eu achei Mas não é uma batalha Eu vou rimar com o nome de vocês Então tá aí com o limão do jeito que vocês quiserem Vai começar Rima 2 e 4 Eu escolho Você começa Não Não vai Solta o bitch Ei Não, não, não Ei Ei Eu tô achando aqui agora que os meus amigos enlouqueceu Tira o Jordan do pé porque quem vai pisar em você sou eu Eu falo aqui agora pra vocês Vocês Agora eu vou rimando Zoar sua tatuagem de palito Mano, até na rima cê é esquisito Oi, tá ligado, mano? Agora eu vou falar Posso tirar o Jordan descalço Eu vou te ganhar Ei 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 Olha, agora cê para de chatice Não tira o tênis porque senão eu vou perder meu drip Eu falo aqui com você porque eu sou estiloso Tá ligado, assim? Tá ligado, sou bala ovo É um estiloso A gente tem um estiloso O único spa que cê frequenta é o espaçoso Se liga parceiro que agora cê é o louvoroso Tá ciente nessa vida cê vai perder pra mim Cê vai perder pra que vier com você Se liga mano que eu vou te dizer Ó, ó Você chegou agora e falou que eu sou espaçoso O que importa é ser simpático e cheiroso Vou falar agora pra você me escutar A palavra é agora, vai gritar Se liga meu parceiro, minha rima é feijão com arroz Simpático e cheiroso, pena que você não é nenhum dos dois Se liga minha, eu vou te zoar Se a rima é assim, sinto muito, eu vou ganhar Agora eu chego de uma vez e a minha rima é estranha Não sou feijão com arroz, eu sou o MC lasanha Eu falo agora, para, eu sou grandão Mais gostoso de crer Tá legal Então se liga meu parceiro, para de falar besteira Você tá preso, preso por assalto à geladeira Foi paciente nessa pita, mano, eu vou falar Agora acabou a rima, vamos finalizar Ó, eu chego aqui na minha estrada Eu assalto à geladeira igual o pessoal de madrugada Eu tô ligado, agora eu termino Mandei mais uma, porque eu perdi igual a gente Não, 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 não... Achei que foi bem. Eu já dou meu voto agora pra não esperar o duplo de lá. Eu acho que você já pode dar o voto agora. Então, assim... Não, acho que foi isso. A gente ia falar que batalha geralmente são três rounds. Foi quatro, né? Então, são três rounds. Mas o Dumont falou pra falar. Aí você falaria que ele ganha agora, aí tem outro round. Se ele ganhar, tem o terceiro. Entendeu? Mas a gente sobe no final na Netflix. Aí, gente, o que acontece? O que acontece? Eu não entendo muito de rima e tudo mais, mas como você deu umas travadas sem conseguir pensar. E o Luiz, nenhuma hora deu uma travada, ele falou tudo sempre. A vitória é do Luiz! Mas calma, que você ainda não sabe o que acontece. Você vai pra disputa dos perdedores com quem perder de lá. O terceiro. Beleza? Então, calma aí. Você tá confiante ainda pelo pódio. Calma aí. Vem pra cá a próxima dupla. Se posiciona, hein? Se posiciona, hein? Ó, eu acho o seguinte. Luiz, uma pergunta. Que horas que acaba? Porque teve uma hora na metade das suas que eu fiquei assim. Que horas que acaba? É porque você coloca tempo, geralmente. Ninguém colocou. Ah, tava aqui na minha cabeça. Pode fazer três cada. Qual o tempo que você acha que eu coloco, então? É, pode colocar... 14 segundos. Que isso? Caralho, a hora que vocês fizeram, eu vou terminar. Uma fai é 20 segundos. Vai, me fuga. É, vai. Aí começa a terminar o segundo round. Tipo, um e um... Tá, mas aí eu vou estar alinhando isso. Vamos lá, então, para o Imba? Tá. Imba. Eu começo, eu começo. Vamos lá, então. Solta o beat deles. Você tá ligado, meu parceiro? Eu chego no sapatinho. Tá na hora de esculachar o mano dos olhos verdinhos. Tá ligado? Eu vou mandando nessa rima, pode pá. Já posso começar a improvisar? É, bro. Aqui está. Tá ligado, meu parceiro? Meus olhos são verdes. Mas assim... Isso aí, gente! Vai deixar? Você tá ligado, meu parceiro? Eu vou mandando improvisado. Agora é para esculachar o meu parceiro e aliado. Então eu tô falando. O papo é azul. É desse jeito que eu vou mandando. Tá ligado? É meu flow zoom. Isso aí, macuola! Só a chance de recuperar o macuola. Tá ligado, meu parceiro? Você me chama de estranho. Mas pelo menos eu sei tomar banho. Você tá ligado, meu parceiro? Eu falo no improviso. Pelo menos eu não sou um amigo talarico desse jeito. Você tava dormindo, pegando a sua mulher, meu. Sei lá, valeu por avisar, cara. Do nada eu descobri que eu não sou um homem. Tá ligado, meu parceiro? Se eu sou talarico, você é aquele cara que pega todas no pinguim. Aí! Isso aí! Ó, 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 ó. Depois desse papo, eu vou mandando para você. Eu vou tirar o chinelo, vira a bunda para bater. Tá ligado, meu parceiro? Agora eu vou mandar, nessa rima agora eu volto te esculachar. Até que eu não sei. Você não dá o que esculhar. A criatividade aqui tá muito boa. Parou? Parou desde o início, né? Parou, volta lá. Parou desde o início. A vitória desse vai... Eu não entendo muito. É, eu acho que é... É trechido, né? Davi! Então a vitória é sua, Davi. Você vai para a final com o Luiz. E você vai para a final com o Duvão. Eu acho que eu ia fazer os primeiros dois de terceiro lugar. Ó, eu queria saber uma coisa. Luiz, pode treinar rima? Como assim, peixe? Decorada é uma coisa, não? Não, poder a galera faz, geralmente. Mas é pai, a galera não gosta. O pessoal olha. Mas é porque, se parar a pensar... Que é improvisada. Entende, vai se parar a pensar que os ruins, que os ruins... É porque vocês foram para a final dos perdedores, certo? Então, que os perdedores não são tão bons, poderia dar cinco minutos para eles dão a estudada. E vocês, consequentemente, vão ter os cinco minutos deles. Mas que para vocês, não dão a estudada. Vocês não podem mexer no celular. Vocês podem dar uma estudada na cabeça sua, porque eu não tenho como eu controlar isso. Mas eu vou dar cinco minutinhos para eles, porque por mais que eles... A rima, ela sai do coração... Eles foram para a vibe do perdedor ali, então, só para não ficar tão ruim, talvez, eu diria. Então, vamos lá. Cinco minutinhos para eles pensarem. Deixa muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho de dedicação para não perder nenhum vídeo. Se perdeu, passa a maratona, Camila Loures. Queremos três vídeos por dia. Meio dia, quatro horas e sete, menina. Sábado, domingo. Vamos lá, já voltamos. Vamos lá, deu tempo, deu tempo. Treinou, 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 treinou a mais. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Eu escolho chegar por último. Você começa. Então vai. Solta o beat. Tá ligado, meu parceiro, eu vou falar para você. Para ter que ganhar de 20, você vai ter que surpreender. Oi. Ei, ei. Toma, toma. Então já chego aqui na rima e falo já é. Você parece um manequim da poloé. Eu vou falar agora. O que eu sou? Eu sou pipô. Vai, Marcos, acaba com isso. Aí. Aí. O que você quiser, meu. Aí, vai. Ô, Dumont, vou te falar, eu nunca rimei. Mas dessa vez, eu não preciso de rimar para ganhar de você. Você parece que eu estava falando. Você ficou mesmo. Você ficou mesmo. Que legal o que ele falou. Ó, ó. Gente, sabe o? Eu, eu, eu. Vai morrer. Vai morrer. Ó, eu já chego e me atento. O Marcos está querendo. Eu falo aqui para vocês, eu não estou brincando. O pé é estranho. Vai, vai. Gol. Ó, pega o meu drift. Ô, Dumont, para finalizar, eu vou falar para você. Eu vou ganhar ou vou perder. Aê. E ele sabe, né? A vitória ou a derrota. Ô, ele ganha e perde. Que bom que ele sabe. Você que votou a bicicleta aí. Melhor do Brasil. Eu não queria ser a jurada, porque, poxa, é muito difícil escolher qual dos dois que eu... É, bro. É, bro. Mas, aqui, eu vou falar. Mas, aqui, eu vou falar. Mas, aqui, eu vou falar. O pior, o melhor, né, rapaziada? Então, vocês estão ligados. E aí, Camila? Olha, o pior dos piores, eu vou deixar para o Marcos. E é, bro, eu amo gangsta! Apesar de você, você não tocou nunca bem. Mas você rimou melhor contra mim. Agora você me focou. Se tiver um like, a Camis veste por isso. Ah, que um tremínio. Oi, eu chamo por três. Humilhada. Ô, humilhada sereia. Porque o cara é bom. Mas, eu vou melhor do que ele. Vem pra cá, geral. Cadê? Suede! Ei, esse aqui é bom demais. Mas, esse aqui, ó. Agora não. Você é o megaçor. Vamos guardar para o final. Melhor do que o melhor, faz uma ali com ele. Só para a gente mostrar que ele domina. Vamos lá, então. Preparados? Você começa? Mais que preparados, né? Tiveram cinco minutos que nem deve ter um tempo. Posso começar? Então, vai. Solta. A batalha bate-bota ou responde ou pro ataque. A batalha quer o bem, só vai ver. E aí, mas você vai do bem, vai. Então, se liga, parceiro. Agora eu caso sua morte. Na vitória, eu vou levar sua porte. Tá ciente na fita. Oi, Manu, na moral. Tá ligando? Que a fita, você é um legal. Você tá ligado, meu parceiro? Eu vou mandando proceder. Eu tô rimando com quem? Copa fiajuta do Matoê. Desse jeito. Oi, Manu, tá ligado? Eu vou além. Agora eu vou esculachar. O meu Manu, eu tô zen. Tá ligado, meu parceiro? Que a sua fama é bem estranho. Eu descobri que você não toma banho. Tá ligado? Agora eu vou te falar. Por isso que esse cheiro aqui vai me atrapalhar. Você tá ligado, meu parceiro? Nessa rima eu tomo fé. Eu tomo até tanto banho. Eu tomo banho com a sua mulher. Você tá ligado? Agora é minha vez. Eu vou te esculachar. Eu tá ligado, meu parceiro? Agora eu mando bem. Você toma com a minha mulher. Eu tomo com a sua também. Tá triste nessa fita, na moral. Só que a minha mulher, ela tem... Que a mão é guim-guim. Ei, 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 ei. Você tá ligado, meu parceiro? Agora eu tô rimando. Nem preciso te esculachar. Você próprio tá se zoando. Desse jeito eu vou falando. Aqui você tá ligado. Agora eu tô rimando. Você não é meu aliado. Então se liga, meu parceiro, na rima eu sou aliado. Porque você tá rimando meio acelerado. Tá ligado? Nessa fita, mano, eu tô bem tranquilinho. Eu rimo devagar e assim eu ganho de você sim. Você tá ligado, meu parceiro? Nessa rima acelerada. Enquanto isso o quê? Você pega a minha levada. Agora eu tô falando. Eu ganho de você. E você vai pro jardim. Você virou o meu bebê. Tá ligado, meu parceiro? Na rima eu mando bem. Tá ligado que eu não sou bebê de ninguém. Tá ligado, mano? Agora eu falo pra ti. Você tá todo tatuado, parecendo até um gibi. Se liga, meu parceiro, que agora eu vou te zoar. Até o jogo da velha, esse cara tatuar. Pode ir, cara. É duas, ó. Você tá ligado, meu parceiro? Eu vou mandando proceder. Até tatuagem na cara, eu sou mais bonito que você. Desse jeito eu tô falando. Eu preciso ir na sobrancelha. Por isso eu tô falando. Tá ligado? Aqui é sem ver. Até tatuagem na cara, é mais bonito que eu. Tá ligado? Foi aí, mano, que você se fudeu. Tá sentindo essa fita. Oi, mano, pode ir pra... Só que você não tem nenhuma na cara e vai ganhar. Você tá ligado, meu parceiro? Nessa rima, pode ir pra... Eu nem preciso de palavrão pra poder te esculachar. Agora eu tô falando aqui. Você tá ligado? Pode rir. Agora eu te apresento. Prazer. Sou seu MC. Tá ligado, meu parceiro? Agora eu vou te dizer. Olha pra essa cruz e pede pra você vencer. Porque só com o milagre, mano, que você vai ganhar. Porque você pode tentar, tentar que você nunca vai chegar. Você pode pedir. Pode até repetir. Mas nessa rima, agora você perdeu. Foi pro Davi. Desse jeito eu tô falando. Tá ligado? Como é? A joelha, pé de bênção. Tá ligado? Nem no meu pé. Então se liga, meu parceiro. Que agora é sem mistério. Ou essa rosa. Eu vou levar no seu cemitério. Eu assentei nessa fita. Pode ir pra... Se liga, meu parceiro. Eu vou pôr um fim pra poder te esculachar. Você tá ligado, meu parceiro? Finalizo no sapatinho. Para de olhar. Para de olhar pro meu corpinho. Desse jeito eu tô falando, Luiz. Que pala é essa? Desse jeito você não tá fazendo nenhuma que interessa. Então se liga, meu parceiro. Na rima eu mando bem. Você tem esse corpinho cara de que não pega ninguém. Oi, paciente, mano. Que agora eu vou te dizer. Se ligar nessa fita. Acabei com você. A última batalha é minha. Você tá ligado, pode passar. Você começou, mas eu finalizo acabando de te esculachar. Falou que eu não pego ninguém. Agora eu mando pra você. Pergunta pra sua mulher quem foi o cara que ela veio... Pergunta pra sua mulher quem foi o cara que ela veio ver. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Vai morrer, vai morrer. Ó, seguinte. Calma, calma, calma. Seguinte, essa rendeu, né? Calma, 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 calma. Essa rendeu, essa rendeu. Calma, 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 calma. Foi a vitória, foi a final dos melhores aqui. Então, rendeu. E assim, confesso que teve uma hora que eu já não tava entendendo nada. Tipo, eu tô falando aqui a pouco. Mas, enfim, tenho que dar o meu voto, né? E... Pode pedir ajuda pro Jean, que é a Jurata, que é um... Que é um cabuloso, né? Jean, vem pra cá, então. Vem pra cá. O voto de Minerva chegou. Chama três, chama o PH também, porque é o voto de três. Aí um... Vem pra cá, o que você acha? Essa pessoa faz tudo. Ele falou que eu estou frio. Você acha que fala de novo? O Enio falou e ela não entendeu. Nossa, Marroa, olha. Ai, velho, eu que eu gosto. Eu, o tanto que eu gosto dos dois. Rimando, a gente tá rimando no ouvido. O que é que esse cara tá fazendo? Vou ver o mundo aqui, velho. Eu tenho que ser. A gente tá rimando no ouvido do outro, entendeu? Bom, a vitória, a vitória. Quer vir falar sua opinião, PH? Não, quer vir? Tá, tudo bem. Pega com o ciro, irmão. Tudo bem, aqui também bateu os dois no mesmo. E a gente vai dar a vitória. Os dois foram muito bons, os dois foram muito bons. Os dois foram muito bons. Porém, a vitória vai para... Luiz Cardoso! Marmelada! 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 Deixa aí no comentário quem você acha que ganhou, tá? Ó, Marmelada. Eu sabia... Eu sabia que ele ia falar Marmelada. Eu sabia que ele ia falar Marmelada, porque o Lu é de casa. É, só porque o Lu é de casa. É, só porque o Lu é de casa. Eu tinha uma pessoa de casa. Isso é bom e é difícil mesmo, né? É, Marmelada, Marmelada. Porém, porém... Porém, porém, assim... Tem o peso dele ser meu melhor amigo. Ele falou palavrão, eu não falei. Não, mas rindo é isso, gente. Quem vem improvisado, sai coisa, que às vezes... Enfim, sai... O que faz na rima, fica na rima. É, mas assim... Você falou da minha mulher, sabe? Você foi muito velho. Você foi muito velho também. Deixa eu te falar. Eu desafio você depois. Deixa eu te falar. Eu achei que você tava um pouco... Exaltado. Exaltado. É o efeito... Rapidão, então. Solta o beat aí, rapidão, agora. Só pro final. Porque o vencedor pode fazer um freestyle final. Ah, beleza. Ah, ah... Ah... No que agora eu falo com você, tacente nessa fita. Agora eu tô sem mic. Mas eu peço pra você agora deixar o like. Oi! Se liga nessa fita, já se inscreve no canal, tá ligado? Porque o Davi acabou de tomar um pau. Tamo junto, agora é nóis. Se liga. Vídeo toda segunda, a sexta. Meio dia, quatro horas e sete e meia. É isso aí. Ah, calma aí, calma aí. Ah, calma aí. Ah, calma aí. Voltou assim do rato. Você tá ligado, meu parceiro? BBB tinha vi-tube. Eu te apresento a Camila, a maior do YouTube. Desse jeito eu tô falando, tá ligado como é. Eu sei que fui marmelada, mas eu ainda vou pegar a sua mulher. Ah, quem só tá começando a achar que é sério, hein? Não, não, não. Que tchau ver aqui, o melhor do mundo. Dá uma palhinha pra gente. Mostra pra eles, Jean. Solta aí, solta aí. Vai. Eles sabem fazer beatbox? Ah, é? Dá uma pausa aí, porque eles sabem fazer beatbox mesmo. Ah, no beatbox. Yeah, bro! Dudes. 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 Cara, se você fosse num campeonato de beatbox, mano, com certeza você vai ganhar. Solta o beat pra ele. Eu vou arrimar com a terceira. Como você? Essa agora é o freestyle dos teus. Então eu vou rimando. Já tá fora do tempo. Tá, amor. Isso é verdade, tá chato. Espero bem. Tchau. Ele é o melhor, peraí. Então eu vou rimando. E eu mando a rima. Lulu fala demais. Parece uma menina. É isso aí. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Se vocês quiserem uma segunda rima, uma segunda rodada, hoje eu entro. Um beijo, deixa muito like, inscreve no canal e tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.